o canal elton alpe mais um vídeo aí pessoal é material rodante que eu tenho que ver no carro de truque e seus componentes né e o que eu tenho que verificar é por uma verificação inicial antes de uma jornada de trabalho ou que seja uma verificação sendo feita é para um teste uma empresa é o pessoal sempre pergunta isso que eu tenho que ver numa máquina e tal antes de iniciar aí caso for fazer um teste numa empresa que eu tenho que olhar beleza então fica a dica aí é verificação inicial e material rodante então vamos lá vou começar ali explicar os componentes certinho o nome de cada um como que funciona e depois a gente entra nos detalhes aí beleza aqui na frente nós temos a roda guia né nós temos ali ó são dois quatro seis oito roletes inferiores são esses cara aqui né ficou meio encoberto aqui pela pelo guia da esteira embaixo aí ó mas é mais ou menos igual aquele ali ó que é um rolete superior rolete inferior rolete superior beleza aqui eu tenho um eixo do truque que é o que amarra o chassi da máquina de um lado para o outro na esteira rodante né cubo redutor redução final né é e a roda motriz que essa roda dentada aí que é o que se acopla é que eu tenho que verificar aqui é nessa máquina próximo noturno beleza primeiro visível a condição de tem algum vazamento certo tem algum vazando sempre na troca de turno né sem a luva lógico você vai ter uma percepção de diferença de calor se você passar a mão próximo ao truque se tiver um rolete esquentando você vai perceber você vai saber pela temperatura que vai estar emitindo beleza rolete superior basicamente é só pra transportar a esteira né só mesmo pra caso de a esteira ficar rolando em cima do truque aí sem sem ter um atrito com o próprio truque beleza aqui na frente a esteira da cave vou afastar pra gente ter uma noção motor desligado ela sempre dá uma aparência de que tá folgada certo que tá bamba mas o que que acontece case é especificamente colhadura case o pistão da roda guia que faz com que aperte a esteira rodante ele é pressionado pela pressão do óleo hidráulico beleza beleza então quando eu dou partida na máquina vai vir a pressão do óleo pressionar o pistão que tá ali ó que a gente vai já fala dele e faz o devido aperto quem que bambia a esteira comparado né a jondi e valtra que é diferente quando eu mando graxa no sistema do pistão eu bambio a esteira na jondi e na valtra quando mando graxa eu aperto a esteira então aqui é o contrário ela é apertada pelo óleo e bambiada pela graxa beleza então vamos lá eu tenho que verificar o pistão né que vai estar trabalhando aí para fazer o devido aperto correto da esteira verificação dos parafusos que prende o garfo na ponta do pistão esse pistão tem um calço aqui né ele é como se fosse dado um passe no pistão fazendo com que tem um calço ali para ele ficar encostado aqui apertado pelos parafusos para que ele não passe para dentro caso quebre um parafuso desse ou folgue o que acontece o pistão vem para dentro aqui baixa na roda guia vai estar um barulho andanado beleza então ouviu algum barulho estranho é como se fosse tipo um como fosse um freio de uma carreta um barulho forte assim então você vai observar que vai ser esse esse pistão tocando a roda guia aí aqui ó né observando também a fixação do garfo né que é o que faz a junção ali onde vai no pistão que ele que toca o carrinho ali para frente aí com a roda guia beleza beleza então como que eu trabalho aqui é eu preciso bambiar a esteira que eu vou fazer para bambiar a esteira né ela tá apertada choveu e tal os elos estão tudo cheio de barro que é isso que acontece quando chove e acaba apertando a esteira para não ficar apertado que eu faço eu eu tenho que fazer a seguinte maneira eu tenho que bambiar uma mangueira que é a mangueira que pressiona o óleo para apertar a esteira e manda a graxa aqui quando eu mando graxa aqui eu consigo bambiar a esteira beleza só que para eu mandar graxa aqui e ter para onde o óleo retornar eu tenho que fazer o que eu tenho que soltar a mangueira aqui debaixo essa aqui ó certo eu solto ela aqui mando o graxa lá o óleo lá que vai ser recolhido ele vai drenar por aqui certo posso dar partida na máquina durante esse bambiamento de esteira não porque aqui vai estar folgado tudo que tiver folgado na máquina e depois que você der partida né vai estar jogando óleo fora beleza então como que eu sei eu não sei tô na dúvida qual que é a mangueira aqui como que eu faço para descobrir simples segue o circuito essa mangueira para você ver tá sem a trama sem a capa né essa tem a capa vou acompanhar a mangueira sem a capa onde ela vai e a outra é ela vem aqui ó passa pela frente aqui ó e vai aqui embaixo no truque tá até meio caído aí e vai lá na frente ó reto com o pistão de suspensão que é onde a entrada dela para acionar o pistão o pistão que aperta a esteira rodante beleza o que que eu vejo aqui já que eu tô já aqui observando aqui embaixo numa verificação inicial né falando de truque eu vou olhar os parafusos mancais estão bem apertado aí que é o que segura o eixo truque que é o que faz a junção da máquina no outro sistema rodante do outro lado beleza quanto a melejamento e vazamento no motor de roda vai tá aqui vou observar o vazamento em questão de mangueira né uma verificação inicial como que tá né beleza e aqui no final eu tenho um cubo redutor né o óleo 85w 140 é capacidade aí de 6 litros de óleo beleza essa parte de baixo aqui ó tem que estar reto aqui seria o dreno né e aqui seria o nível teria que estar no meio aqui certo seria o nível aqui eu tenho o eixo do truque né aonde vai o rolamento aí a porca e contra porca você trabalhou com a máquina sentiu uma máquina meia meia bamba meio sei lá você movimenta pra um lado você percebe que ela tem um deslocamento dentro no próprio chassi dela você sente que ela balança sem ter se movimentado então sempre acompanhar esse aperto aí tá pedindo o pessoal tá dando uma verificada né porque tem uma quantidade de torque específico aí tem que trazer um torque muito apertar de acordo para não acontecer eu vou mostrar o que aconteceu do outro lado lá para não acontecer esse truque foi trocado agora o que aconteceu com o truque antigo vou lá do outro lado mostrar bambiou você percebe que você vem aqui ó e olha onde a esteira rodante pega pega na estrutura da máquina no chassi da máquina aí certo então porca do truque você sente que a máquina tá tá não se moveu não andou e sente que ela tem um movimento que se lateraliza né então vocês vão ficar atento quanto a essa situação aí beleza vamos voltar lá de lá para a gente concluir explicação então na minha verificação inicial olhei os parafusos né sei qual é o princípio de funcionamento para apertar graxa folga e o óleo aperta né agora eu quero apertar mais que eu tenho que fazer folga aqui arranco o graxeiro aqui movo o corte de ponta para cima e para baixo o óleo vai vir desse sentido vai pressionar o pistão e vai sair a graxa por aqui ficou do jeito que eu quero eu aperto aqui beleza é uma coisa que sempre é tido como uma falha operacional aí em algumas empresas adotam esse método devido à situação do seguinte é verificação inicial né tem um check list então você tem que fazer o check list verificar a máquina é aqui ó link de emenda é o único link todo fechado os outros você pode olhar que são vazados né é o todo fechado se aqui ó tiver entre aberto tiver entre aberto o link de emenda aí que que acontece vai indo vai indo quebra os parafusos abre a esteira acontece de um dia bruto não vai folgando aos poucos e isso vai acontecer então porque que é tido como uma falha operacional porque não folga de um dia para o outro então é foi falta de acompanhamento e falta de uma verificação inicial correta aí para estar acompanhando esse detalhe beleza então eu verifique questão de aperto vejo está tudo ok né está folgado como que está a questão esse truque é novo foi trocado essa semana né um detalhe interessante sempre observar o pino agulha que é o que segura o pistão de suspensão beleza é vou mandar um vídeo no canal mostrando aí o que aconteceu né e qual os cuidados devem ter por causa dessa questão do pino agulha aqui quando quebra beleza então essa seria o que minha verificação inicial uma curiosidade é essa questão da sapata não sei se já percebeu a sapata das colhedoras de cana elas são onduladas né é máquina de esteira como escavadeira hidráulica ou trator de esteira você não vê essa ondulação porque são máquinas que manobra um pouco né colhedora de cana como manobra muito ela tem exatamente essa ondulação para que faça com que ela é tem uma manobra mais suave mais fácil né em se deslocar beleza então é uma curiosidade aí para ficar ciente tem vários tamanhos tá tem 16 18 a largura e de sapatas essa máquina é trocar a largura da sapata e eu fui embarcar no prancha e deu uma dificuldade tremenda para embarcar porque ela ficou patinando que se você levar em consideração a parte reta é daqui aqui ó né então cerca de uns 20 centímetros aí é a parte reta então o apoio dela só seria esse na hora de subir no prancha e ela deu umas patinadas e deu um trabalho para conseguir embarcar e de início né como foi trocado ficou meio na dúvida sem saber realmente o que era até que a gente percebeu que é a esteira rodante estava mais estreita do que a antiga beleza então é a largura da sapata mais estreita beleza então é essa uma dica isso caso acontecer com você você já sabe qual é o detalhe aí outro detalhe interessante porque não andar com a máquina de ré longos percursos porque quando você anda para frente acontece aquilo ali ó ela aperta embaixo e bem em cima quando você anda para trás que que ela faz ela aperta em cima e tenta folgar embaixo como que ela vai folgar embaixo se tem cerca aí de de 19 toneladas aí forçando equipamento para baixo entendeu então fica realmente é um esforço excessivo do material quando você desloca percursos de ré então isso aí é um detalhe a estar atento beleza então voltando ao sistema do truque né eu vou ter que olhar o que o pistão de suspensão porque tá também tá tá ligado nele vamos dar uma observada vamos ver o que que eu tenho que olhar o que acontece como que funciona a questão do do pino agulha ali se você olhar tá melejando lá certo e aquele parafuso ali ó aquele parafuso ali ó aquele parafuso e porca lá tem que estar atento nele para ele não bambiar e cair esses dias aconteceu comigo de cair ali caiu o pistão saiu do lugar vai tombar a máquina não mas se você tiver um lugar colhendo com elevador para baixo e for o pistão que tá com elevador para baixo pode acontecer algum imprevisto aí pode dar algum acidente então ficar atento a essa situação a mangueira que eu mostrei lá também de caída que vem aqui em cima e a mangueira do 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 pistão aí que aperta a esteira a esteira rodante beleza então esse é um detalhe do pino agulha e ficar atento em questão a se quebrar né para não bambiar ou sair aquele parafuso com aquela porta ali beleza tá ele ali ó aqui do outro lado tem um outro também e ficar atento a essa essa barra que fixa o chassi da máquina ali ó de um lado para o outro ali ó beleza ficar atento aí às vezes ocorre de quebrar e como a máquina tem só é presa pelo chassi na parte de trás e o eixo é um eixo enorme aqui na frente basicamente as amarras do chassi aquela barrinha ali então por isso que tem que sempre deslocar a máquina para frente e depois lateralizar o joystick para fazer manobra e nunca mandar a máquina para o lado e aí você faz um esforço lateral né lateralizando equipamento fazendo com que possa ocorrer da máquina fazendo o esforço de abrir o chassi né abrir a frente beleza vamos ficar atento a situação quanto ao devido aperto eu vou estar fazendo uma edição no vídeo e mandando ali o aperto correto da esteira e como que na case é feita essa medição de aperto beleza mas aí eu vou mandar certinho e fazer a verificação mandando aí pra todos aí então é isso pessoal basicamente é uma verificação de matéria rodante é isso né lógico quando você verifica matéria rodante né numa verificação inicial é meio que na correria ali meio que rápido não demora esse tanto eu tô explicando eu tô mostrando então isso tem que ser feito aí uma verificação rápida e quando você verifica como a gente vai acabar de ver aqui você já observa todo o conjunto chassi da máquina né questão de rolamento motores e vazamento como tem esse aqui ó beleza tá melejando ali então isso aí faz parte de uma verificação inicial e no conjunto você já observa todo o restante aí beleza pra não deixar passar nada em branco aí e ficar acompanhando então esse aí é o sistema de material rodante e como que ele trabalha porque que a máquina de esteira compacta menos solo porque o peso tá sendo distribuído por toda a parte de baixo né como se a máquina estivesse em cima de uma prancha né então cerca de 19 toneladas aí vai estar distribuído em cima dessa prancha quando a máquina de pneu vai estar distribuído esse peso né pesa um pouco menos pesa cerca de 18 toneladas e vai estar distribuído esse peso no ponto fixo onde é a largura do pneu então essa é a diferença aí de máquina de esteira e máquina de pneu lembrando que material rodante ele consome ele é em custo e média em torno de 30% do valor do equipamento né e então é sempre interessante manter sempre um cuidado devido fazer as manobras corretas pra não correr no imprevisto caso estoure algum rolete no meio e tem que colocar um rolete novo porque não tem um velho pra colocar sempre colocar o mais próximo possível da roda guia aí porque se você jogar no meio os milímetros que ele tiver de espessura a mais você está concentrando aí as 19 toneladas forçando esse rolete mais do que os outros e pode ocorrer de dar vazamento nesse rolete e superaquecimento outro detalhe nunca transportar máquina em carreadores acima de 6 por hora por que? pedido de fabricante não é que a máquina não tem capacidade pra isso o carreador é solo compactado todas as ondulações que tem no carreador aonde pode se sobressair sobre um rolete ou outro naquele exato momento concentrou 19 toneladas em cima daquele rolete beleza? então sempre está atento a essa condição andou mais do que isso vai ter superaquecimento de rolete e vai dar problema de vazamentos aí porque há uma dilatação nos retentores do rolete e através da temperatura e vai acabar jogando óleo fora e danificar o rolete beleza? por que que no solo compactado aonde tem cana eu trabalho às vezes até velocidade maior que essa mas o solo está como se estivesse esponjoso acomoda melhor a esteira não concentra o peso em uma única parte do sistema ou em um único rolete a distribuição uniforme em todo o sistema beleza? então ficar atento a essa situação galera é isso aí eu espero ter explicado espero estar ajudando alguém ter tirado a dúvida de alguém desde já muito obrigado a todos que vêm me acompanhando deixa seu like comenta compartilha a sua dúvida também pode ser a dúvida de mais alguém compartilhando você pode estar ajudando uma outra pessoa e se inscreve no canal para dar uma força para ajudar aí fazer o canal crescer e a informação chegar as pessoas que estão iniciando aí com colheita de cana mecanizada com colhedora de cana beleza? valeu obrigado até o próximo vídeo até o próximo vídeo Obrigado.